Olá, amigos do Ativirtual! Nesse vídeo vou trazer para vocês anúncios das empresas que atualizaram ou informaram dividendos na semana anterior. E assim, aqui vocês vão encontrar oportunidades, atualização de valores de pagamentos e até mesmo atualização da data do pagamento de alguns dividendos e JCPs das empresas. E por trazer todos esses anúncios resumidos aqui para você, com certeza já vale o seu like, não é mesmo? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ligue o sino de notificações para receber todos os conteúdos que eu publico diariamente aqui no Ativirtual. Então, bora para o vídeo! Então, vamos começar aqui com as principais empresas que anunciaram na semana passada. Lembrando que esse vídeo é diferente dos dividendos da semana, pessoal. Afinal, o dividendos da semana possui apenas os dividendos que vão vencer a Datacom nesta semana. Mas esse aqui tem o anúncio de todas as empresas que anunciaram na semana passada e a Datacom pode ser para qualquer dia no futuro. Então, começando com aquelas que estão com a Datacom em aberto ainda, temos aqui a primeira, a Armac, que anunciou no dia 30 de março de 2023. Sua ativa de Bolsa de Valores, a RML3, pagando em forma de JCP pouco mais de 3 centavos por ação, gerando uma rentabilidade de 0,3%. Datacom, no dia 3 de 4 de 2023, mas a empresa ainda não informou a data do pagamento, ou seja, ela pode pagar até o final deste ano. Porque aqui, olhando para as ações ordinárias da companhia, ela tem a cotação de R$ 11,51 nesse momento, mas está desvalorizando 46% nos últimos 12 meses. Mas, claramente, podemos ver que existe sim uma questão, porque o PL está estratosférico, de 26,8 nesse múltiplo. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, então a empresa gasta quase 27 anos para recuperar um investimento nela. Com o PVP também muito alto, de 244% em relação ao seu valor patrimonial, e ainda por cima a empresa paga poucos dividendos. No caso, essa empresa é uma locação de máquinas que tem sede em Barueri, em São Paulo, e foi fundada em 1994. Mas, ainda assim, é interessante quando a gente observa nas receitas e nos lucros, a empresa, desde o ano de 2019, ela tem simplesmente decolado no aumento das suas receitas e também nos seus lucros, claramente observado por essa linha em cada uma das posições. Vejam, em 2021, a empresa tinha um lucro de 58 milhões de reais, em 2022, 148 milhões de reais. Mas, ainda assim, o valor de mercado dela é muito alto, fazendo com que o PL fique muito alto também. Então, a empresa acaba se tornando cara, mesmo com todo o crescimento das receitas e também dos lucros. E, certamente, podemos fazer uma avaliação aqui para entender por que as cotações simplesmente despencaram no mercado, mas, para isso, vou pedir para que vocês deixem nos comentários abaixo se vocês têm interesse em saber sobre essas small caps. Na sequência, temos um anúncio muito importante, que também saiu no dia 30 de março, que foi do Banco BMG. Algumas pessoas andaram me pedindo nos comentários para eu trazer um conteúdo específico a respeito do banco, afinal, ele tem chamado a atenção do mercado. Aqui, com as ações BMG, B4, que são as ações preferenciais do banco, vai pagar em forma de JCP. Lembrando que o JCP tem a alíquota fixa de imposto de renda, que é retida na fonte, de 15%. Então, o acionista não precisa fazer nada, porque já está retido na fonte, mas é importante saber, para saber a rentabilidade líquida. Aqui, o rendimento bruto é de dois centavos por ação. Ainda assim, gera uma rentabilidade interessante de 0,97%. A Datacom vai acontecer no dia 24 de abril e a data do pagamento no dia 16 de maio, sendo que atualmente o banco está cotado a R$ 2,06. Ainda assim, desvalorizando, mais de 22% nos últimos 12 meses, o PL está bem alto, de 19,91. É importante lembrar que eu considero o benchmark de mercado, que eu também utilizo, que é procurar boas empresas com bons fundamentos e um PL de até 15 vezes. Mas o Banco BMG realmente está de graça no mercado quando o assunto é seu valor patrimonial. Assunto esse, muito importante para um banco. E no caso, ele está 71% mais barato do que seu valor patrimonial, entregando um dividend yield impressionante de 17,73%. Então, será que tem oportunidade aqui no BMG, considerando que ele pode estar prestes a melhorar o seu PL, e com isso, voltarmos a ver a valorização das cotações? Bem, para a gente fazer essa análise, novamente vocês já sabem, deixem nos comentários abaixo para eu poder avaliar, dependendo do número de iteração de vocês, se vale a pena trazer um conteúdo específico a respeito do Banco BMG. Na sequência, também no mesmo dia, anúncio aqui da Eletropar, com seu ativo de Bolsa de Valores, Lipe R3. O pagamento é duplo de dividendos, com rendimentos que realmente impressionam. R$ 1,82 no primeiro pagamento e quase R$ 0,55 no segundo dividendo, gerando rentabilidades de 2,60% líquido no primeiro pagamento e 0,78% líquido para o segundo pagamento em dividendos. A data com ainda vai acontecer, no dia 28 de 4 de 2023, mas a empresa não informou a data do pagamento. O que é muito provável que aconteça é que a empresa determine datas de pagamentos diferentes para cada dividendo desse. Mas vamos precisar esperar até a Assembleia Geral Ordinária da companhia para descobrir essa data aqui. O problema realmente da Eletropar é que a liquidez média diária do ativo é baixíssima, de apenas R$ 7 mil por dia. Então, muito cuidado quando for fazer investimento em empresas apenas por conta dos dividendos. É importante entender os fundamentos da empresa para não se meter em rascadas. Na sequência, anúncio também do dia 30, temos da Raia Drogazil, com seu ativo de Bolsa de Valores, Rádio L3, pagando em forma de JCP, quase R$ 0,05 por ação, gerando uma rentabilidade pífia de 0,2%. Data compra, dia 4 do 4, é a data do pagamento só para o final do ano, dia 1 do 12 de 2023. Na sequência, temos a TIM, com TIM S3, pagando em forma de dividendos, quase R$ 0,25 por ação, gerando uma rentabilidade de 1,97%. Data compra, dia 10 de abril, e a data do pagamento muito rápida, já para o dia 18 de abril de 2023. Sendo que atualmente, as ações ordinárias da TIM estão aqui cotadas a R$ 12,58, desvalorizando 7,45% nos últimos 12 meses, mas o PL é muito alto, de 18,23. PVP indica que a companhia está 20% mais cara do que seu valor patrimonial, e o dividend yield de 3,96%. E agora eu vou trazer para vocês alguns dividendos que eu trouxe também ao longo da semana, com vídeos específicos a respeito das companhias, como é o caso aqui da CSN Siderurgia, com seu ativo de Bolsa de Valores, CSNA3, que são as ações ordinárias. O dividendo, combinado, é de R$ 1,21, quase R$ 1,22. E a cotação que eu estou considerando aqui é de R$ 15,55, gerando esse mega pagamento com uma rentabilidade de 7,83%. Data com, no dia 28 de abril de 2023, mas lembrando, eu trouxe nesse vídeo aqui para vocês, a explicação inteira sobre esse mega pagamento de dividendos da CSN Siderurgia e também da CSN Mineração, fazendo os alertas e também explicando que é uma proposta do Conselho de Administração. E se você não está a par disso, recomendo que você veja esse vídeo aqui para entender exatamente o que está acontecendo. E de bônus, nesse vídeo eu compilei vários eventos que estavam acontecendo ao mesmo tempo, e não ia ser possível fazer três vídeos, um sobre cada assunto. Então eu trouxe para vocês sobre o arcabouço fiscal, tema importantíssimo para quem é investidor da renda variável, e também o que está acontecendo com a Uzi Minas, por que ela decolou na sua cotação, ou seja, se valorizou subitamente no mercado. E aqui está a explicação disso, por que está acontecendo toda essa valorização da Uzi Minas. O fato é que a data do pagamento vai ser definida na reunião da Assembleia Geral Ordinária, também explicada nesse vídeo. E como saiu da CSN Siderurgia, também saiu a proposta de pagamento de dividendos da CSN Mineração, com o SEMIN 3, pagando R$ 0,11 por ação, e considerando a cotação de R$ 4,78, a rentabilidade é muito boa, de 2,41%. Data com também no dia 28 do 4, e a data do pagamento também vai ser definida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia. E é claro que existe aqui uma forte queda das cotações da CSN Siderurgia, caindo mais de 31%, mas o dividend yield da empresa já é excelente, de 15,47%, ainda mais por conta dessas quedas. E assim, para aqueles que estiverem interessados, realmente observar o cenário atual da empresa é muito importante, porque aqui pode ter oportunidade também. E quando falamos da CSN Mineração, aí o cenário fica ainda mais interessante. Afinal, a queda dela é muito pequena, apenas de 2,17% nos últimos 12 meses, tem um PL baixo para o setor dela, o PVP indica que a companhia está 133% mais cara do que o valor patrimonial dela, mas o dividend yield é impressionante, de 19,03%, ainda mais com esse bom pagamento que a empresa vai fazer com o Datacom em breve, desde que seja aprovada na AGOE. Vamos falar desse fato relevante que saiu da Bradespar, justamente comunicando aos acionistas que o Conselho de Administração da companhia está propondo um pagamento de dividendos complementares, notem aqui essa palavra, é um dividendo complementar, ou seja, ele está acima do dividendo mínimo obrigatório da companhia para a sua AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária. E ela vai acontecer no dia 27 de abril de 2023. Então temos que o BRAP 3, que são as ações ordinárias, cotadas a R$ 24,23, recebendo esse dividendo de R$ 1,12. E o BRAP 4, que está cotado aqui a R$ 26,17, recebe esse dividendo de R$ 1,23. Tem aqui uma diferença de 10% do pagamento em benefício às ações preferenciais em relação às ações ordinárias. E assim, a rentabilidade vai ser em função, é claro, das cotações em relação aos rendimentos. E como aqui o rendimento é líquido, então temos 4,63% de rentabilidade líquida nesse pagamento para as ações ordinárias e 4,72% de rentabilidade líquida nessas cotações para a BRAP 4. A Datacom, reparem, é a mesma data da AGO. Então, significa que o Conselho de Administração propôs esse pagamento para ser discutido na AGO, que vai acontecer no dia 27 do 4, e quem não tiver as ações nesse dia e ficar com elas até o próximo dia útil não vai ter direito de receber esse enorme pagamento aqui que a empresa está fazendo. Sendo que a data do pagamento vai ser muito rápida em relação à Datacom. Já vai acontecer no dia 15 de maio de 2023. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. Agora eu vou trazer para vocês os demais anúncios, ou seja, atualização de datas, de pagamentos, ou simplesmente porque a empresa fez o anúncio muito perto da Datacom. E a primeira empresa que eu trago para vocês anunciou no dia 27, que foi a Multiplan, com seu ativo de bolsa de valores Multi3, pagando em forma de JCP quase R$ 0,13 por ação, com uma rentabilidade de 0,52%. A Datacom, como vocês podem ver, foi muito próxima, no dia 30 de março, mas a empresa ainda não informou a data do pagamento. Na sequência, anúncio aqui no dia 30 de março, foi da Companhia Seguros Aliança da Bahia, que na verdade aqui foi uma atualização da data do pagamento. A empresa vai pagar em forma de dividendos para os seus ativos de bolsa de valores CSAB3 e 4, R$ 0,60 para as ações ordinárias e R$ 0,66 para as ações preferenciais. Então a empresa paga 10% a mais para as ações preferenciais em relação às ações ordinárias. E a rentabilidade é de 2,12% para as ações ordinárias e 1,27% para as ações preferenciais. A data do pagamento vai acontecer no dia 28 de abril de 2023. Outra empresa que trouxe a atualização para a gente foi no dia 30 de março, foi a Mills, com seu ativo de bolsa de valores 1000S3, pagando em forma de JCP 0,07 por ação, com uma rentabilidade de 0,79%. A data com foi no dia 31 de março e a data do pagamento vai acontecer neste mês, no dia 27 de abril. Outra atualização, também do dia 30 de março, foi da Trackfield, com seu ativo de bolsa de valores, com um ativo de bolsa de valores TFCO4, pagando em forma de JCP quase 0,04 por ação, uma rentabilidade baixa de 0,33%. A data com foi no dia 31 de março e a data do pagamento no dia 30 de abril de 2024. Também nesse dia, teve anúncio aqui de atualização da Tecno, com seu ativo de bolsa de valores TKNO4, pagando em forma de JCP impressionantes R$ 3,15, gerando excelente rentabilidade de 5,39%. A data com foi no dia 31 de março, mas a empresa ainda não definiu a data do pagamento. Mas vai deixando nos comentários abaixo se vocês vão aproveitar alguma dessas oportunidades ou receber algum desses pagamentos. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo Virtual.